Todo o que passei na vida você quer que eu esqueça Todas as brigas, ciúmes, só que coisas banais Todo o orgulho do mundo foi pouco demais Vem se esqueça essa angústia pra gente viver Vamos viver nosso mundo, só eu e você Esqueça as vagas passadas, as flores da vida Pra encharar novamente de minha querida Moça, você conseguiu para minha paz Por tudo ele é mais sagrado, eu te amo demais Vem amor pra baixo do trem, solta o que sente no sol Preciso de você nesse lugar Vem que no frio da cama teu corpo me chama A dor da saudade machuca que ama Moça, por favor, devolva minha paz Vem amor pra baixo do trem, solta o que sente no sol Preciso de você nesse lugar É que no frio da cama teu corpo me chama A dor da saudade machuca que ama Moça, por favor, devolva minha paz